Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa, Senhor Presidente, eu venho destacar hoje uma ação que nós fizemos em parceria com o governo do Estado na cidade de Macabau esse final de semana, que foi, através das nossas emendas, o mutirão de castração na cidade. E houve uma grande mobilização, inclusive por ONGs e por protetores na cidade de Macabau. Aproximadamente quase 500 animais passaram pelo centro de triagem que nós criamos, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, com a vigilância sanitária do município. E serviu também para que a gente pudesse, cada vez mais, aprofundar esse debate na cidade de Macabau. E que eu trago aqui para se discutir também, para que possa ter também destaque a nível estadual. Essa situação hoje de animais abandonados nas cidades do Maranhão, eu tiro por Macabau, deputado Miltinho. Hoje nós temos na cidade de Macabau cerca entre cachorros e gatos, que são acompanhados, que são vacinados pela Prefeitura de Macabau, cerca de 25 mil animais. Uma cidade de 110 mil habitantes, aonde oficialmente você tem 25 mil animais. Que a gente sabe que termina sendo um número maior. porque muitos donos desses animais, às vezes, levam para vacinar em clínicas particulares. Agora, o que é preocupante? É porque hoje nós não temos, nem em Macabau, nem em nenhuma cidade do Maranhão, o número de animais abandonados, deputado da Viviane, que vivem na rua. E aí é que está o grande problema. Aí é uma questão, o deputado Arnaldo Melo, que é médico, sabe que essa questão dos animais abandonados, inclusive que não tem esse controle, através de centro de zoonoses, se torna um problema de saúde pública. Saúde pública. Como eu disse, Macabau, uma cidade de 110 mil habitantes, você tem 25 mil animais, deputado Júlio, que vai sempre lá em Macabau, que estão hoje dentro desse controle da vigilância sanitária. Agora, existe um universo desconhecido, mas que todos nós sabemos, que é, inclusive, eu acho que mais grandioso do que os números oficiais. E que nós precisamos trazer esse debate para a Assembleia, para que a gente possa tomar providências urgentes. Porque isso é uma responsabilidade, eu acho que dos deputados, dos prefeitos, dos vereadores, acredito também da parte governamental, a nível estadual, porque é uma situação que tem, há muitos anos, se agravado e aumentado esse número de animais abandonados. E a população e a sociedade também têm a sua responsabilidade. Porque esses animais são abandonados por pessoas. E isso termina causando um prejuízo muito grande para a saúde. Nós, inclusive, vamos, através da nossa emenda, esse ano, direcionar para ajudar também na construção do centro de zoonoses na cidade de Macabau. Mas, pelos números que foram levantados, se tornam extremamente preocupantes. Porque, se nós não cuidarmos desses animais, inclusive desses animais abandonados, que estão nas ruas, nós também estamos deixando em risco a vida de toda a população. Então, eu quero aqui fazer esse destaque, desse mutirão que nós fizemos, que teve a participação das ONGs, como eu disse, desses criadores e dessas pessoas que trabalham de forma voluntária, acompanhando esses animais nas ruas. Muitas delas fazem campanhas beneficientes para ajudar numa castração. A emenda que nós colocamos vai permitir que, até o final do ano, a gente possa fazer na cidade de Macabau cerca de mil castrações. E, também, de servir de apoio para que essas entidades que fazem esse trabalho possam fortalecer a presença dela e a ampliação do trabalho dela no sentido de melhorar o número de animais abandonados. Então, eu queria fazer esse destaque porque são números que são da cidade de Macabau e que, em todas as cidades do Maranhão, deve-se sofrer o mesmo problema. É uma problemática que nós temos hoje e que nós temos que tratar dentro da nossa pauta prioritária dentro da saúde. Como eu disse, o animal abandonado, ele corre o risco de vida, corre o risco de agressão que tem que ser combatido, mas, acima de tudo, ele coloca em risco também a vida das pessoas. E eu falo de forma muito tranquila porque, hoje, no Maranhão, nós temos, deputado Lula, o Código de Proteção Animal que foi criado por nós e, inclusive, em parceria com o ex-deputado do Rio Grande do Sul, deputado Gabriel Souza, que, hoje, é o vice-governador do Rio Grande do Sul que ajudou nas tratativas, nas propostas que trouxemos para essa casa e que foi aprovado esse código. Então, em função disso, eu não poderia, de forma nenhuma, deixar de tratar esse assunto até em respeito à cidade de Macabau, aquelas pessoas, inclusive, na cidade de Macabau que fazem um trabalho extremamente brilhante, às vezes, sem ter a condição, deputado Hildon, de manter um animal daquele. Deputado Alberto Costa, um minuto, por gentileza. Eles dividem as poucas condições que eles já têm para garantir a saúde e a proteção desses animais abandonados. Em função deles, é que eu venho hoje aqui fazer esse alerta e essa homenagem ao trabalho que ele desenvolve na cidade de Macabau. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.